Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o nosso quinto episódio do nosso capítulo de psicofarmacologia distal. Hoje o capítulo vai ser sobre transportadores de neurotransmissores. Peço humildemente que vocês deixem um like nesse vídeo e se inscrevam no canal. Os psicofármacos têm diversos mecanismos de ação e dentre eles a gente utiliza 100 na nossa prática clínica. Apesar desse número, a gente utiliza basicamente só 4 alvos. 30% utiliza transportadores, 30% utilizam receptores de proteína G, 30% de canais iônicos e mais ou menos 10% de enzimas. E hoje em especial falaremos desses 30% iniciais, os transportadores. Normalmente as membranas celulares elas protegem basicamente contra a entrada de moléculas externas dentro do neurônio e a saída de moléculas internas. Mas é interessante sim uma permeabilidade seletiva da gente poder controlar a entrada e a saída de elementos que a gente necessita. Ou seja, a liberação e a captação de certas moléculas. Após a liberação de neurônio pré-sináptico para a fenda sináptica, algumas moléculas elas retornam ao neurônio pré num processo de recaptação. Dali eles são armazenados em vesículas para se proteger da catabolização ou anabolização. Isso é, a desintegração dessa substância. E também ficarem armazenados aí para um uso imediato numa possível outra neurotransmissão. Tanto nesse processo de recaptação e no processo de armazenamento vesicular, é necessário algum outro tipo de proteínas e transportadores que a gente vai falar hoje. Em especial, a gente utiliza um transportador de 12 regiões transmembrânicas. Você lembra que eu tinha comentado no segundo episódio sobre um de 7 regiões transmembrânicas da proteína G? É mais ou menos parecido. Esse transportador, ele possui um receptor para se conectar com o neurotransmissor desejado. Esses transportadores, eles foram classificados em basicamente duas classes diferentes, que a gente diferencia pela membrana plasmática. O primeiro deles é o pré-sináptico. Eles são da família do gene SCL, que é uma sigla de carreadores de soluto, e em específico é o número 6. E eles são responsáveis pelo transporte de dopamina, sertralina, noradrenalina, gaba e glicina. E também tem de membranas gliais, que é basicamente da família do gene SCL1, que é para glutamato. Existem outras três subclasses que a gente não comenta muito, mas eu vou citar eles para você. Tem o SLC18, que são transportadores vesiculares de monamina, ou também chamado de VMAT, que é para serotonina, dopamina, noradrenalina e histamina. E também para acetilcolina, que é VACH. Tem também o SLC32, que é para aminoácidos, que é o VIAT. Tem o SLC17, que é para glutamato, ou VGLUT, de 1 a 4. E agora que eu dei uma explicação geral, vamos explicar de cada um. Começaremos com o primeiro citado, que é da família do gene SLC6, ou transportadores de monaminas, pois eles carregam basicamente as quatro substâncias principais, que é dopamina, noradrenalina, sertralina e histamina. Cada um deles, na verdade, tem o seu próprio transportador específico. Da serotonina é o CERT, da dopamina é o DAT e da noradrenalina é o NAT. Apesar desses neurotransmissores terem mecanismos totalmente diferentes, eles ainda são semelhantes em relação ao transportador, que é o VMAT2. Portanto, se uma substância estiver perto de um transportador diferente dele, ele pode ainda mesmo assim pegar uma carona e ir junto. Nessa figura atrás de mim, a gente pode ver quais substâncias podem utilizar transportadores diferentes. A gente pode ver que o CERT, que é o transportador de serotonina, ele pode levar de carona também a substância que é o êxtase. O NAT, que é o transportador específico para noradrenalina, ele pode levar a adrenalina, a anfetamina e a dopamina. Já o DAT, além da dopamina, que a gente já sabe que ele carrega, ele pode levar a adrenalina, a anfetamina e a noradrenalina. E como que eles são transportados da fenda sináptica para dentro do neurônio pré-sináptico? Há necessidade de uma energia extra para forçar essa colocação para dentro do meio intracelular. E essa energia é proveniente do próprio SLC-6, que ele vai se conectar com bombas de sódio e potássio. Também chamadas de sódio e potássio ATPase ou adenosina fosfatase, eles utilizam a diferença de concentração de sódio e potássio do meio extra intracelular para conseguir essa energia extra. Por exemplo, a gente tem bastante sódio no meio extracelular e pouco sódio no meio intracelular. E do outro lado, a gente tem pouco potássio no meio extracelular e muito potássio no meio intracelular. E utilizando essa diferença de potencial desses dois íons nos dois meios, a gente consegue criar uma energia extra. Eu digo que é igual a uma usina hidrelétrica. Existe o potencial de uma água superior numa represa para uma queda, e isso faz a turbina girar conforme a água cai. Recentemente, eles viram que esses transmissores, além de receptores para neurotransmissor, ele também tem para dois íons sódios e também para substâncias alostéricas inibitórias. Se não tiver os dois sódios, o transportador não funciona. É como se o transportador fosse um caminhão, mas sem as duas rodas, que são o sódio, eles não funcionam. Ao oferecer o sódio para esse transportador, ele aumenta a afinidade ao neurotransmissor. Isso acaba ativando o processo. E ao oferecer o sítio alostérico inibitório, vai diminuir a afinidade com o neurotransmissor. E por que isso é importante? A gente descobriu nessa aula que o bloqueio do transportador altera totalmente a neurotransmissão. Normalmente, após a liberação do neurônio pré-sináptico, ele faz uma pequena dança na fenda sináptica e depois faz a conexão com os receptores pós e depois eles são recapturados rapidamente. Mas se a gente quiser aumentar a atividade de um neurotransmissor na fenda sináptica, é fácil. É só aumentar o tempo deles na fenda sináptica, diminuindo a sua recaptação. E a grande maioria dos antidepressivos e estimulantes, eles funcionam desse jeito. Bom, mas há vários outros transportadores que a gente acaba nem mencionando. Existe o SLC18, que é a colina, um precursor da acetilcolina, mas que a gente não tem nenhuma medicação que utilize essa via. Há também o SLC32, que é o GAT de receptor de 1 a 4, que é um transportador por GABA e só um medicamento que a tiagabina, um anticonvulsivante, utiliza para essa via. Entretanto, a gente não sabe nem onde se localiza esse transportador. Existe também o SLC17, que é um transportador para o EAAT de 1 a 5, que é para o glutamato, mas a gente não tem nenhum medicamento e também a gente nem sabe onde ele se encontra. E a glicina, que não tem medicamento, mas eles estão fazendo pesquisa para ver se tem alguma relação com a esquizofrenia. E há aqueles também que não têm transportadores. Por exemplo, a estamina, ele é só desintegrado enzimaticamente. E também os neuropeptídeos, que eles são sequestrados, difundidos e também destruídos enzimaticamente. E, obviamente, existem aqueles que a ciência nem descobriu. Bom, agora que eu já falei da recaptação, vamos falar da formação das vesículas. São os mesmos transportadores, basicamente, porém, ao invés de usar bombas só de potássio, eles vão utilizar bombas de próton ou hidrogênio. Nesse caso, através da bomba, o hidrogênio vai sair da vesícula, vai criar uma energia que vai fazer com que a substância, o neurotransmissor, ele entre forçadamente dentro da vesícula. Nessa imagem aqui, a gente pode ver que o transportador, ou o caminhão com pneu murcho do lado direito, ele vai sofrer a ativação pela essa bomba de próton, vai aumentar a afinidade ao neurotransmissor e vai fazer com que essa substância entre na vesícula. Ainda para transporte de vesículas como glutamato, gaba, cetilcolina, ainda não existem medicamentos. Mas para o Vemate e o SLC18, existe sim a anfetamina, a tetrabenazina e a reserpina. Bom, esse é o episódio de hoje. No próximo, o Capitulente vai falar dos outros 30% que são os receptores de proteína G. Se você tiver alguma dúvida, pergunta nos comentários. Não se esquece de se inscrever nesse canal e deixar um like e bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.